Eu tenho certeza que você tem um roteador em casa e não sabia o segredo da chavinha Então pega esse vídeo, salva no seu celular e manda pra todos os seus amigos Olha só, desliguei o roteador aqui pra vocês verem Vocês podem ver que minha internet vai bater mais de 200 MB E eu não tenho crédito nem plano, tenho apenas essa chavinha ali em cima Que está fazendo a conexão Eu vou desativar ela pessoal, pra vocês verem como não carrega nada Olha só, não vai pra frente nem pra trás Se você tem ela, venha no Google, procure por ExecTech e clique no primeiro site Clique nos três pontinhos, clique na opção dicas celulares e é só clicar aí Agora eu vou te ensinar como é que você faz pra configurar Clique em payload, selecione aí sua operadora, clique em salvar, clique em conectar Pronto, fez a conexão, apareceu essa mensagem, é só correr pra braça